a galera elite de volta com vocês aqui rapaz olha que notícia boa né eu acabei de criar uma sala aqui em loggers né tô pertinho pertinho aqui ó vou mostrar pra vocês o quão perto estou aqui ó da casa beleza no inventário 7 milímetros 08 arco pulsar floresta 308 pistas chamariz e tal por grande ali a idéia é caçar um pouco aqui os os coelhos mas olha só o que o elite achou de bacana para vocês ali quando aqueles mulos chamaram lá ó eu dei um chamado naquele sem vergonha um E vocês viram que não é moleza Tá bom E por que Que eles saíram correndo Porque eles estavam lá Eles chamaram Quando eu focalizei lá no alto Havia nada mais nada menos Que aquele malhado Né E aí eu fui preparar aqui pra vocês A situação toda Porque já tava aprontando Algum coelho pra ali Mas a gente não pode deixar Um molinho malhado Passar assim Despercebido Beleza Então vamos aqui Ó Eu não tô no discord agora Joguei bastante hoje Fiz uma pausa E abri a sala agora De novo Mas aí eu não tô com discord aberto Vamos lá Vamos ver aí O molinho Eu nem olhei o peso dele ali Quanto que dava Na verdade já tinha feito o chamado dele Quando surgiu o bando Ó lá Focalizei dois Já vi que o do lado Era esse malhado Como tá às sete da manhã Vocês vê o quanto ficou claro Ele alinhou na corrida Quando ele alinhou Eu atirei Ele passou um pouquinho de lado E daí eu tive de atirar de novo Ó Aqui Viu? Sete milímetros Zero oito É suficiente pra derrubá-lo Munição HP De quarenta e seis A meia doitocentro de vida Vamos lá trazer um molinho aí Pra coleção dos malhados O outro O outro seguiu lá um pouco Pra esquerda Ligar aqui os faróis Desligar Creio que ele não tá longe Será que ele não tá longe Será se é esse? Será se é esse? Será se é esse aqui galera? Será se é esse o malhado? Vamos fazer aqui mais nada Uma Print Olha o bicho aí Eu nem vi Ao certo O o quanto que ele marcou de score mas aí um mula de 80 quilos malhado, a 99.7 metros pata traseira, deu 118 bicho, nem vou mexer nele deixa eu mexer no furguento furguento fica aí deixa eu botar o cabra ali vamos lá, vamos ver aqui uma pose bacana mas eu nunca consigo fazer essa pose que ele joga arma por cima do bicho vamos fazer dessa vez isso tá certo esse negócio esse negócio é esquisito mas assim, acho que tá razoavelmente tá aí tá aí ó molinha malhada aí pra vocês aí bem bacana o animal espero que vocês gostem né a galera que curte a série high score e a série dos raros vão gostar desse animal acho que aqui assim tá mais definido o furguento o rifle e aí o molinho pra vocês tá bom esse eu vou taxitermizar assim beleza solzão ali pra toda esta gente boa sorte pra galera que curte aí os raros né mais um malhado logo vocês vão poder acompanhar esse bicho lá na na casa de troféu beleza então boa sorte abraço do Elite falou